DJ GOODS Espinha Espinha Amor ao primeiro toque pelo copo que vi Amor à primeira vista eu previ a mal ouvir Falar do pescoço fino fica a falar de si Realiza imperial como sou no Shangri Censuro o lugar sou seguro pra falar Do meu surto e surto estar suado pra suportar O sumiço do meu fricado a superlutar Superlativo o mal estar tudo pra manter o caro Que compensa que pensem em promenares Eu exagero na bebida pra danças serem melhores E não me interessam os dedos indicadores Eu exagero na bebida pra acabar com dissabores Já no meu auge amando vírus sedativos Clássicos do panorama estão cada vez mais vendidos Superbog bate-ponde esta vez são negativos Já tem tantos sabores que parecem presos Não vivo a minha vida de forma que um dia Ninguém ainda possa viver no meu lugar Hoje a atitude é sombria, confia Jamais alguém terá força pra mudar E não faça é magia negra Porque quem pensa fora da caixa tem que provar Não ser um falhado, um maluco, um louco Que pensa que tens pouco pra aguentar Acordo e no primeiro olhar pergunto onde estou eu Estou todo cego e meio surdo após o meu após eu Cada palavra é amparada por visadas morreu O encefalou que lia o mundo, bem como o Galileu Reça capta cada passo com capta GB no bolso Aliado ao drama and bass do meu sistema nervoso Só vejo curvas e pensam que estou no gozo Riem-se quando peço ajuda para marcar o 112 Eu sei que todos adoram pregar sermões Estou cansado de sanções, falsas moralizações Já nem tens opiniões, tens aí alucinações Não esqueças o teu passado nos conselhos que compões Muitos falam mas foram todos iguais Com os decibéis numex e demos de imperiais Ainda com a sensação de verem mover o chão Apoiados no placar, beba como outração Muitos falam mas foram todos iguais Com os decibéis numex e demos de imperiais Ainda com a sensação de verem mover o chão Apoiados no placar, beba como outração Eu vivo a minha vida de forma que um dia Ninguém já possa viver no meu lugar Hoje a atitude é sombria, confia Jamais alguém terá força para mudar O que eu faço é magia negra Porque quem pensa fora da caixa tem que provar Não ser um falhado, um maluco, um louco Que pensa deste oufo para aguentar O STK já dizia, sabes que isto é do perigo Estar inconsciente e fazer crescer uma barriga Tenho na mão a verdadeira por quem eu me apaixonei Só não sou correspondido porque para a ter paguei O STK já dizia, sabes que isto é do perigo Estar inconsciente e fazer crescer uma barriga Tenho na mão a verdadeira por quem eu me apaixonei Só não sou correspondido porque para a ter paguei Eu vivo a minha vida de forma que um dia Ninguém já possa viver no meu lugar Hoje a atitude é sombria, confia Jamais alguém terá força para mudar Eu faço é magia negra Porque quem pensa fora da caixa tem que provar Não ser um falhado, um maluco, um louco Que pensa deste oufo para aguentar Não ser canto desde a tua parte